Ai, ai, ai Olha eu, capris mendos Eu cheguei em casa igual a Arinha, Zé Tô no chão, não Mas Um seguidor do canal entrou em contato pelo e-mail Ao saber que o meu quociente de inteligência Que eu disse era 180 Ele falou, não, a mão que eu mandei, me ouvindo Ele me mandou esse trem aqui Eu fiz só um rascunho, gente Porque eu tava no boteco, minha bateria acabou E esse lá tá carregando Trata-se de um trocinho simples pra caramba Olha lá, olha só Temos um quadrado Segundo ele, eu tenho que ligar o ponto A com A O B com o B O C com o C Sem esses pontos se cruzarem Ué Dá nada pra nós, não Vocês querem ver daí ou ver daqui mesmo? Não, vocês vão ver daqui Cadê meu troço tecnológico? Afinal eu sou um moço tecnológico Ai Ô, quem nunca viu, gente, isso daqui É Isso daqui Que parece um cabo de Harry Potter É o meu treco É com esse treco que eu gravo coisas aqui nessa porra Não Não, eu tô sem cueca Vocês não vão poder ficar aí em cima, não Não vai dar pra ver minha benca E aí o YouTube vai cancelar meu canal Vocês vão ficar aqui embaixo Olha aqui, gente, como que é muito tecnológico, rapaz Ai, ai, ai Vou te falar Final do dia Esses caras aí me chusam Mas o cara falou Vitor, por favor Por favor Eu ficaria muito feliz de você fazer esse teste Beleza Com bolinha, priu Então o trem é isso aqui, né? Tá bom Vamos nessa Eu vou tampar aqui pra vocês poderem ver melhor O ponto A tem que ligar com o A O C com o C E o B com o B E eles não podem se cruzar Bom Pra pessoas normais Elas tentariam algo mirabolante Ou qualquer coisa do tipo Mas não Nós temos que entender o seguinte Que nem tudo na vida é objetivo As coisas podem dar voltas Que nós não esperávamos Como um B Que se junta com o B Que coisa boa Depois nós temos um C Que se junta com o C Que fantástico E quem foi que falou Que esse A Não pode passar por esses dois Olha só isso daqui Pronto Tá feito o desafio do cara Hum Legal Legal Veja bem Veja bem O olhar objetivo Sempre faz com que vocês cometam Erros absurdos Muitas vezes há como transplantar Uma coisa pra outro lugar Assim como É plenamente possível Tô com sono, hein? Olha a bagunça Deixa eu tampar aqui com os meus músculos fenomenais Pra vocês pensarem que essa casa aqui Anda sempre cheirosa Então Muitas vezes a gente pensa que o caminho mais óbvio É uma reta Mas na física se você colocar Duas bolinhas E uma descer em linha reta E outra fazer uma curva Farão assim A da curva chegará primeiro Então nunca pensem que a objetividade É o segredo Pra se chegar A algum lugar E sim Pensar Antes de agir Teste de um cara Tá? Sua Sua volta E o seu Foda Hein? Teste de um cara Não Amém.